Música Sons de violinos e violoncelos tomam conta do espaço numa mistura de emoção e muito talento. Os instrumentos são conduzidos pelas mãos firmes destes quatro artistas, que compõem o quarteto de cordas. São dois brasileiros, uma sul-coreana e um filipino. Todos músicos premiados, que hoje fazem parte do processo de interiorização do CREA Minas, numa parceria com o CREA Cultural. O projeto percorre o Estado levando cultura. Desde 2013 já foram 37 apresentações. E algumas delas com um público enorme. Então, o nosso alcance, a gente tem chegado a bastante gente e isso tem sido muito gratificante para nós. Para o violinista Rodrigo, o mais interessante é a recepção das pessoas, que se encantam com o repertório. Então, temos levado o repertório de mais alta qualidade dos grandes compositores que escreveram para essa formação do quarteto de cordas. E tem sido uma surpresa muito boa ver a reação do público, que muitos estão vendo pela primeira vez e apreciando, e também poder conhecer o Estado. Os outros integrantes do quarteto também se impressionaram com a receptividade. Eles contam que muitas das pessoas que acompanharam as apresentações pelo interior do Estado, provavelmente nunca tiveram contato com a música clássica, assim tão de perto. O músico Eduardo acha fundamental o apoio de empresas privadas e também de instituições como o CREA Minas e o CREA Cultural, no Incentivo à Cultura. É uma oportunidade única que a gente tem de fazer música de câmara, que é uma prática tão difícil aqui no Brasil. Seja pela falta de espaço, seja pela falta de incentivo, seja por questões de apoio financeiro, logístico, etc. Então tem sido muito bacana participar do quarteto. E a melodia realmente encanta. A gente ouve e nem percebe o tempo passar. Nesta pequena apresentação feita para a nossa reportagem, deu para termos uma ideia do que o público sente. A gente ouve e nem percebe o que o público sente. A gente ouve e nem percebe o que o público sente. A gente ouve e nem percebe o público sente.